Escrevi um artigo, somos seres transcendentais e humanos, e não animais humanos. Nós podemos ser, vamos dizer, um pouco semelhantes aos macacos, e muitos gostam de ser. Mas a questão é que nós viemos da transcendência. Então, nós somos seres espirituais, principalmente. Nós somos seres que transcendem a matéria. Somos os seres que vieram de cima e temos mais contato com o que é de cima do que com a matéria, o que é animal, o que é, vamos dizer, inferior. É por isso que, por exemplo, não existe um ser assim na Terra que não tenha uma visão, que não tenha, assim, uma percepção do que é transcendental. E a consciência da transcendência vem da transcendência que nós somos. De maneira que é bom mudar esse nome de animal racional para a energética, né? Então, a física não é certa. A física é a energia que se transforma em matéria. E não a matéria que vem, vamos dizer, do átomo, que o átomo nem existe, mas sim a energia. Que é a energia que faz tudo se transformando até na matéria. O que chamamos de matéria, que não é a matéria que existe, não é algo assim definitivo, substancial, que haverá para sempre. Então, Aristóteles achava que o corpo, a matéria era eterna e era um erro enorme, porque Aristóteles foi antes de Cristo, não tinha conhecimento da vida espiritual. Então, veja que interessante essa questão, né? Que nós somos seres espirituais que, pelo, vamos dizer, transformação, aumento ou diminuição na energia, da energia espiritual, nós nos transformamos também do corpo em matéria. E se nós não fôssemos, vamos dizer, transcendentais, a gente não teria ideia do que é a transcendência. Então, a física, nós estamos mudando de nome, né? Em vez de falar que é física, esse estudo que se faz na engenharia, na própria física, né? Esse estudo que se faz na biologia, não é um estudo só de matéria, é o estudo da parte transcendental de tudo, porque se nós viemos da vida espiritual, então é claro, né, que nós somos assim, mais assim, seres espiritualizados, transcendentais. Então, o nosso trabalho tem que visar, né, esse entendimento de como nós pensamos, como nós fazemos. Porque é um fato interessante esse, que a questão, por exemplo, material, é muito diminuta. O que nós seremos eternamente é espírito. Um espírito que teria também uma parte que se chama material orgânica, mas a espiritual é eterna. Então, o nosso espírito vem do magnetismo, principalmente. O magnetismo, que é algo assim, superior à energia, vamos dizer, elétrica, né? A energia que nós usamos, essa parte elétrica, ou então essa que a gente chama de atômica, tirada da matéria, é muito diminuta. Então, se a gente deixar que exista esse elemento mais espiritual em nós, nós começamos a entrar em contato com seres assim, etéreos, seres assim, espiritualizados, ou espíritos mesmo, né?